Olha, a polícia prendeu um homem suspeito de tentar abrir uma conta bancária no nome de uma outra pessoa. O suposto já tem uma ficha criminal de estelionato. Você vai acompanhar agora na reportagem de Sabrina Barbosa? O suspeito de aplicar golpes de estelionato aqui em João Pessoa, inclusive ele foi preso no momento que estava tentando abrir uma conta no nome de outra pessoa na agência bancária da Caixa Econômica aqui do Gás. A polícia soube de toda a situação e prendeu esse homem. Por isso a gente vai entender melhor como foi essa ocorrência. Nós fomos acionados pelo gerente da Caixa Econômica do Gás, que é um elemento lá, estava tentando abrir uma conta no nome de outra pessoa, na intenção de sacar os 600 mil reais que tinha na conta dessa pessoa. imediatamente nós deslocamos o avião até o local e lá foi feita a prisão dele em flagrante. Nesse caso ele estava acompanhado de outras pessoas, depois da prisão dele vocês procuraram saber como era que ele aplicava esses golpes? A gente quer entender exatamente como ele fazia. Aí a gente, quando chegou lá no local, ele ainda estava lá, ele estava sentado lá na mesa lá, a menina lá suspeitou que ele estava tentando abrir uma conta no nome da outra pessoa, porque os documentos dele não batiam com o documento que constava lá na ficha da vítima. O modo dele agir, ele simplesmente chegava lá, abriu uma conta no nome da mesma pessoa, da agência lá, de um dos pessoal lá do banco, dos clientes, e fazia a transferência do dinheiro. Depois dessa conta aberta, ele fazia a transferência do dinheiro para essa nova conta que ele tinha aberta, né? Ele tentou, só que a menina lá foi esperta, desconfiou a menina lá e nos chamou, a gente foi até o local. Olha, o estelionatário, você tem que ter muito cuidado com ele, muito cuidado. Mas você sabe o que acontece na maioria das vezes? É que estelionatário, estelionato você acontece em toda situação. Tem cara que cai no golpe, tem pessoas que caem, né? Porque o estelionatário, você vê, hoje eu estava na Assembleia Legislativa, aí eu vi um cidadão todo organizado, bem vestido e tal, aí o cinegrafe chorou para mim e disse, rapaz, acaba elegante disso aí, porque está pronto para dar um golpe. Esse daí, esse vai dar, se ele pegar um deputado aqui, ele leva no mínimo 200 do bolso de dinheiro. Porque tem gente que vê, é capacidade para isso. Como você vê, o cara chegar todo falante, todo bom, todo achando que é o tal, com muita coisa, etc. Cuidado com ele, muito cuidado. Porque tem pessoas que de longe impressionam e de perto assustam.